Tô mantendo essa daqui, ela vai pro job hoje. Ela vai pro job? Se eu te passar uma cantada aqui, assim, como quem não quer nada, tem problema ou não? Vai, passa. Peraí, peraí, peraí. Alexa, stop. Porque eu sou rica! Eu não sou máquina de lavar roupa, mas eu adoraria molhar sua roupa, viu? Gostou? Ai, me tirou do sério! Ai, eu tirei um sorriso, já valeu, entendeu? Pra mim, já valeu. Parabéns, gostei. O cara é foda, patroa. De 0 a 10 ali, de 0 a 10. 11. O selinho, ou não? Tá. Perdi o bebê, caralho. Vambora, pô. Cala, a bola não me pula. Por que que eu pularia, pô? Tá todo mundo me pulando, acho que o povo tá pensando que eu sou puta, só porque eu tô arrumada. Pô, louco? Todo mundo tá me pulando, mas acho que é porque eu sou feia. Ai, cala a boca. Não, que cheirosa. Calma, é melhor prevenir do que remediar? Eu tô com calor. É sempre bom. Eu queria saber se eu posso passar uma cantada. Pode. Qual que é o nome da sua mãe? Gizleine. Giz o quê? Gizleine. Nossa, é muito difícil. Acho que eu vou chamar ela de sogra. Posso? Boa, né? Boa, né? Esse moleque é safado, mano. Oi, gostoso. Deixa eu pôr a boca no seu microfone. Peraí, deixa eu tirar o pelo do meu gato aqui. Ah, não. Gosto do de baixo, não tem pelo. Este é a maior putaria. Tem cara de quem não é fiel. Ô, louco. Vocês estão julgando o livro pela capa. O cara mais fiel que vocês vão encontrar sou eu aqui nesse site. Você tá falando de livro, eu já vim por fora. Agora eu quero ver por dentro. Giz, o que você quer ver por dentro? Nada a ver pra fazer. Vou mostrar nada dentro, não. Você não quer meu rio? Eu não vou pular, vou deixar. Ah, eu vou perder o amor da minha vida, entendeu? Qual das duas você tá falando? Pra mim ou pra ela? Uai, qual que me quer? As duas. Beijo triplo? Eu quero primeiro, né? Ela quis depois. Beijo perfeito aqui, ó. Nunca dê beijo triplo, entendeu? Então quer dizer que tu quer me trair? Não, não é traição se todo mundo quiser, né? É, realmente. Quantos anos você tem? Nossa, senti uma conexão agora, hein? Ai, para. Quantos anos você tem? Ó, de novo, cara? Ah, não, ah, não. Posso passar uma cantada pra você? Peraí, deixa eu filmar. Você luta boxe? Não. É que sua beleza me nocauteou. Ah, menino! Não, não achei tudo isso, não. Que maldade, você fica comigo, cara. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Chega, já tô cansado. Oi, bebê. Hello. Hello. How you doing? Are you single? Não, Ucraina. Não. Are you married? Do you have a husband? Do you have a man? Não. Can I be yours? Eita porra, mandou um beijinho pra mim. Ai, tô feliz, ganhei meu dia já. Caramba, safada. Dá uma cantada bem top. Uma cantada bem top. Porque você fez meu pepino crescer. Essa é boa, essa é boa. Tô me esquentando nos leandos. Eu já tava esquentando em você. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Não, não. Eu nem salto nada. Ouvi dizer que o bife não gosta de vocês. Eu tô vegetariana. É que ele é contra filé, entendeu? Esse moleque é safado, mano. Ficaram de 18 ou 19? 19. Tenho 20. Nossa. Adorei. Ó, vai. Interesseiro. Vocês tão perguntando se eu tô solteiro? É. Eu tô solteiro? Tô solteiro. Não sei mesmo, só pra tirar uma dúvida. Paraná e vocês? A minha, quanto tempo de distância eu tô dando uma da minha vida? Tô louco, mano. Vocês não param, velho. Que que é isso? Ai, que bonitinho. Você é maquiadora? Tô maquiando essa daqui. Ela vai pro job hoje. Ela vai pro job? Tem cara que grava. Não, eu nunca nem vi. Ah, não. Passa que eu sou do job, pô. Eu não sou do job. Tô sabendo, vai. De onde é que vocês são ali? Só pra eu, tá ligado? Uma dessa. Caramba, safada. Pra quem é esse menino, eu acho? Eu sou familiar, né? Não, não. Eu só fico aqui, só de bobeira, só, pô. É mentira! Posso passar uma cantada pra vocês, mano? Como quem não quer nada, assim? Posso. É, mas é assim, é um pouquinho, um pouquinho pesado ali. Vocês não levam ao extremo, entendeu? Leva. Não, é. Pode ou não pode passar, então? Pode. Eu não sou máquina de lavar roupa, mas eu adoraria deixar a tua calcinha molhada. Chega. Tchau. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Nossa, que ódio, mano. A menina levou a sério, cara. Porra, não esperou nem eu morder os beiços, mano. Vai lá. Vai lá. Porra, que gostoso. Que delícia, ó. Oi. Você é gamer? Sou gamer. E você é gamer também? Não. Que mentira. Esse capacete. Capacete. Que mulher bonita mexe com o meu coração, tá errando com a batida aqui, entendeu? Poxa, eu só queria um daquele negócio lá de trás, lá, viu? Tô precisando tanto. O quê? Ar-condicionado, pô. Ah, eu sei. Tá muito calor aqui, menina. Você não tem noção. Aqui acabou de chover. É, mas pode estar o calor que for. Não é de hoje que eu me derreto pra você, não, viu? Oh! Nossa, eu tô muito boa. Você gostou, então? Eu sei. Você parece o Insta, então, pô. Eu gosto. Qual que é o seu nome? Gabi. É, não é exatamente um nome, né? É um apelido. O meu é José, mas pode me chamar de Gui, viu? Por quê, Gui? Guiado por Deus pra te fazer feliz. Gabi, então. Gabi. Esse nome me deixa meio bolado, assim, porque é o nome da minha ex, viu? Vou ter que te pular, mano. Pegadinha, tô aqui ainda. Eu sei, eu conheço. Pô, mas deixa eu te perguntar, tem problema de você aparecer no vídeo, assim, não? Derek. Meu Deus. Não tem babana, não? Tá bom, vou te mandar, mano. Deixa eu botar. Gostei de você, viu? Muito simpática. Obrigada. Também gostei de você. É a primeira pessoa que não me cura. Não seja por isso, viu? Tchau. Olha, cara. Fui me assustando. Tem um 20... Ai, nossa senhora. Ai, deu câimbra nas costas. E o Discord, quem é o seu amor? Ai. Ai, calma. Tem um menino passando maluco. Eu sou o amor de Deus. A minha vida amorosa está em jeito. Então, por favor, venha logo. Ai, menino, não faz rir. Tô com as costas doendo, velho. Tô com as costas doendo.